Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ateliê César de Canário. Eu sou Gisele Pompi e Artesã. E hoje, passo a passo, é desse fofinho, desse anjinho em feltro, que ele fica em pé, paradinho. Espero muito que vocês gostem. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Se você deseja aprender a fazer esse anjinho, você costuma assistir esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar riscando todas as peças do nosso molde, que está disponível lá no blog para vocês. Então, você vai riscar todas as peças no feltro, do lado avesso, com a caneta como o mesmo, verificando sempre se é uma vez, duas vezes. Então, você faz isso com todas as pecinhas do nosso anjo, todas as partes. Depois, se você riscou todas as peças, é hora de recortar. Recorte sempre dentro do risco de caneta que você fez na hora de riscar, tá? Para não ficar danificada a nossa peça. Então, recorta todas as peças. Depois de ter cortado, o primeiro passo, você vai pegar a parte do roxinho, e a parte do cabelinho, e você vai colar essa parte que seria do cabelo da franja, né? Você vai passar cola somente nessa parte, deixando as pontinhas, para não atrapalhar no caseado. Agora, você vai tirar um pouquinho, essa parte do roxinho, assim. E agora, a gente vai fazer os olhinhos. Se você não tiver muita prática de fazer os olhinhos, você pode fazer um desenho atrás da peça, do lado avesso, desenhando os olhinhos e da boquinha. E aí, fica mais fácil para você fazer com a agulha e com a linha. Você dá um nozinho na ponta da linha, um fio somente. E você começa por trás da peça, seguindo o gabarito que está atrás do roxinho do nosso anjinho. Então, fica assim. Agora, você faz outro olhinho e outra boca e fica assim. É bem simples de fazer. Agora, você vai posicionar junto com o cabelinho o nosso roxinho. E vai começar o ponto caseado com a linha da cor do cabelinho. Você escolher. Você pode fazer também uma outra cor de cabelinho. Loirinho, preto, a cor que você achar melhor. Então, você vai casear toda essa parte. Depois de caseado, fica assim. Agora, a gente vai começar aqui, continuar o caseado, né? Mas com a linha de outra cor. A cor da linha do roxinho. Então, você vai caseando. Se você não souber como é o ponto caseado, eu vou deixar um link na descrição pra você. Sobre pontos de costura. Depois de caseado, a gente vai tirar só um espacinho aqui pra poder encher nossa peça. Então, pra encher, você usa o enchimento e você deixa a peça bem fofinha. Não é necessário ter muito enchimento, também nem ter pouco enchimento. Você precisa colocar conforme necessitar a peça. Pra ficar bem fofinha aí. Preenchida perfeitamente. Aí, você vai fechar com o pontinho caseado. Depois de fechar com o pontinho caseado, fica assim. Agora, a gente vai fechar a partezinha do corpinho. Nós vamos casear do meio da peça pra baixo, chegando até o outro lado da cintura do nosso anjinho. Então, agora que chegou na metade da peça, a gente vai encher os pezinhos. Você dá uma enroladinha e fazendo uma bolinha que, com a ajuda de algum objeto, você coloca dentro do pezinho. E continua caseando. E agora, a gente vai terminar de encher a nossa peça. Agora, você fecha com o ponto caseado. E assim fica o nosso corpinho. Agora, a gente vai pegar os dois bracinhos. Aqui, seria um braço só. Você vai pegar as duas partezinhas da mão e vai dar um pontinho de cola só pra segurar a mãozinha ao bracinho. Se você colou, você une os bracinhos e nós vamos fazer o caseado. Aqui é necessário duas cores de linha. Uma cor da linha da mãozinha e uma linha da cor da manguinha do anjinho. Do bracinho do anjinho, perdão. Agora, você vai caseando. Lembrando de deixar um espacinho pra poder encher esse bracinho. Agora, é só você encher o bracinho do anjinho. Vai colocando aos poucos. Depois que você colocou preencheu o bracinho você fecha com o pontinho caseado. E o bracinho fica assim. E aqui, os dois bracinhos prontos. Agora, a gente vai fazer a parte da túnica do nosso anjinho. Do lado avesso, você vai passar cola quente assim, dessa forma. Vai segurar por um tempo até colar. Depois você desvira essa túnica do anjinho. E esse formato que tá aqui é o que deixa o anjinho em pé. Vocês estão vendo que a roupinha que o sol já fica em pé? Então, é assim que deixa o nosso anjinho em pé. Agora, pra deixar mais bonitinha essa túnica eu resolvi colar uma rendinha. Mas, se você não tiver rendinha você pode colar cianinha ou outra coisa que você achar melhor. Você pode também colocar várias pérolas. o que você agradar a você. Você pode fazer. Então, você vai colando a renda por toda a volta toda a barrinha da túnica do nosso anjinho. Então, aqui já tô no final de colar a rendinha. Agora, você corta e finaliza a colagem dessa rendinha. Então, agora o nosso corpinho ele vai entrar aqui dentro dessa dessa túnica. Agora, a gente vai passar cola aqui no corpinho nessa parte de cima e com cuidado você posiciona ele dentro da túnica. Agora, é hora de colar os bracinhos você vai dar um pontinho de cola as duas mãozinhas nessa posição de oração agora a gente vai colar o nosso anjinho passa um pouquinho de cola posiciona um bracinho e posiciona o outro e pressiona até secar. E a nossa peça fica assim em pé agora é hora de fazer o caseado nossa asa do anjinho você vai casear toda a asinha nós vamos também usar o enchimento para enchê-la e você vai preenchendo aos poucos com o enchimento preenchendo todos esses detalhes da asinha aí você vai acomodando o enchimento e continua caseando agora a outra metade da asinha já vai enchendo também com o enchimento e assim fica toda cheia a nossa asinha agora é hora de fechar com o ponto caseado e assim fica o prontazinho agora é hora de fazer a areola do nosso anjinho eu comprei esse arame que é colorido né ele custou um real vem vários metros então você vai pegar um pedaço de serano eu usei um alicatinho aqui para cortar ele é bem maleável você vai pegar alguma coisa que seja assim com esse ângulo redondinho pode ser um vidrinho de remédio só para poder fazer o círculo aí você faz da seguinte forma dá uma amarradinha para ele ficar preso esse círculo vai ficar assim agora deixa eu posicionar atrás a cabeça do nosso anjinho e você vai cortar um pedacinho de feltro seja da cor do cabelinho para a gente passar cola quente nessa parte para prender a areola do nosso anjinho essa parte da cabecinha ela não vai aparecer porque a asa vai esconder essa parte assim já está preso a nossa areola agora a gente vai colar a cabecinha do anjinho no corpinho então você vai passar cola pressiona agora a gente vai colar a asinha atrás do corpinho do nosso anjinho você passa cola toda essa parte e gruda o anjinho e pressiona assim fica o nosso anjinho agora a gente vai colar dois detalhezinhos em pérola para enfeitar essa túnica do anjinho um pontinho de cola faz a mesma coisa do outro lado então é isso gente muito obrigada por assistir espero que vocês tenham gostado desse passo a passo se vocês gostaram clique em gostei para ajudar na divulgação se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo me segue lá nas redes sociais instagram arroba ateliê seu estrelado facebook é canal ateliê seu estrelado e o endereço do blog está aqui para vocês baixarem o molde lá tá um beijo muito especial para todas as meninas que comentam interagem comigo muito obrigada que Deus abençoe a vida de cada um de vocês um beijo